Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Bruno Carvalho e eu tô aqui pra poder trazer pra vocês uma lista aí com 117 aparelhos da Xiaomi que vão receber o Hype OS aí em breve, tá? Tem aí Xiaomi, Redmi e também aparelhos da Pocah aí que vão receber aí o Hype OS aí em breve, beleza? Mas antes de continuar o vídeo, eu queria pedir pra vocês, deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilha o vídeo com seus amigos aí e com os inimigos também e vamos lá, beleza? Vamos começar aqui, a matéria tá nesse site aqui, a lista de 117 dispositivos, né? Xiaomi, Redmi e Poco elegível para atualização de Hype OS aí, né? Então eles estão aqui, eles têm uma lista aqui, mas ela também tá direitinho, eu vou mostrar pra vocês aí, então tem desde aqui da linha do Xiaomi normal, né? Tem o Redmi e tem os Poco também, né? Eu vou deixar pra vocês aí, né? Esse site pra vocês aí da descrição, né? Que é o site Xiaomi.net Mas eles deixaram aqui também bem organizadinho pra vocês aqui, tá? Então aqui, por exemplo, aqui são os Xiaomi, né? Normal, né? Começa aqui pelo Xiaomi 13T Pro e aí vai aqui até o Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 6, tem vários aqui, né? Então vai até aqui, como vocês podem ver, até o Xiaomi Pad 6 Pro, né? Então aqui, ó, importante notar que os modelos prêmios da Xiaomi estarão entre os primeiros a receber isso aí. Se você tiver os melhores da Xiaomi, vai ser os primeiros a receber, né? E aí agora tem o Sub aqui, a Submarca, que é como se fosse os intermediários da Xiaomi, que é o Poco, né? É tipo assim, Xiaomi é o Prêmio, Poco é o intermediário Prêmio, né? E aí tem os básicos, que são os Redmi. E aí vai aqui, ó, desde o Poco F5, né? Vamos ver até onde chega aqui, até o Poco C65, aqui que nem vocês podem ver. Deixa eu ver, o meu não vai estar na lista, né? Eu acho que a partir do Poco X3 não tá mais aqui, ó. Pode ver que o Poco X4 pra frente já tem aqui, né? Tem aqui o Poco F5, Poco F5 Pro, o Poco F4 GT, Poco F4 normal. Até o Poco F3, ó, vai receber, tá vendo? Aí tem o Poco X6 Neon, Poco X6 5G, aí da linha X aqui, acho que até o Poco X4 aqui, ó. O GT, né? Que vai receber. E aí aqui embaixo, né? Que a gente fala aqui, ó. Embora o Dispositivo Poco esteja na lista de atualização, é importante notar que o lançamento da atualização, pode Dispositivo Poco, deverá ser um pouco mais lento em comparação com o Xiaomi. Então vai demorar um pouco mais pra você receber. E aí por último, né? Os Redmi aqui, né? Outra submarca da Xiaomi, a Redmi possui uma ampla gama de dispositivo que agrada diversos segmentos do mercado. Isso é verdade. São os mais vendidos, né? E os que você encontra com o melhor preço aí. A abordagem da Xiaomi para atualizar o dispositivo Redmi difere entre os mercados chinês e global. Na China, a Xiaomi tende a priorizar o dispositivo Redmi para atualização. Aqui está a lista abrangente. Aí tem aqui, ó. Vai desde o Redmi K40, que deve ser um modelo de Redmi 12, alguma coisa, 13, alguma coisa assim, né? E vai aqui. Nossa, é muito aparelho, hein? E vai até o Redmi 13C 5G aqui. Então a lista vai estar completa. Aí você pega, entra no site que eu vou deixar pra vocês na descrição aí. E aí você procura seu modelo, vê direitinho. Por exemplo, meu Poco X3 já era, não vai receber. Nem o Poco X3 normal, nem o Pro vai receber. Então, um pouco triste aqui, né? Pra quem não sabe, eu já vendi o meu Redmi Note 12. Não curti muito ele, então passei ele pra frente. E tô na esperança de pegar um Poco F5 ou Poco F6 quando sair aí, né? Que é um celular bem melhor aí, né? Então, esses aparelhos aqui. Eu vendi o meu porque o meu Redmi Note 12 era 4GB. É muito pouquinho, não dava pra fazer muita coisa. Se você tem a versão de 6GB e 8GB aí, beleza. Talvez seja bem melhor pra você usar, né? Então, aqui ó, os Redmi 12, pode ver que a maioria vai receber aqui. Os 13 também. Então, fica tranquilo aí, ó. Que a lista tá bem completa aí, tá, pessoal? Então, você vê a lista direitinho aí. Vê se o seu aparelho tá aqui. Lê direitinho a matéria aqui que fala algumas coisas interessantes, né? Mas eu só queria passar pra vocês a lista. Eu acho que Poco é mais ou menos esses aí mesmo, né? Mas eu acho que o meu poderia receber, mas tudo bem. Então, a lista tá completa aí. Você dá uma olhada, beleza, pessoal? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês aí, né? Que não disse. Deixa um like, compartilha o vídeo, assina o canal. E deixa um gostei que isso ajuda demais aí, beleza? Então, falou. E até o próximo vídeo de notícia pra vocês aí. E aí E aí Obrigado.